ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Visita de ministros ao Amazonas causa polêmica. Onyx Lorenzoni critica órgãos de estudo de queimadas e reafirma focos de calor são diferentes de focos de queimada. Já temos amplas áreas aqui na Amazônia completamente descontroladas. Carreta colide com o carro, invade casa e mata um homem na zona sul de Manaus. Moradores fazem manifestação por causa da imprudência dos condutores na Rodrigo Otávio. Susto em decolagem. Em Canutama, avião quebra o trem de pouso na hora da decolagem e derrapa na pista. Execução. Mulher é encontrada morta e homem ferido na área de condomínio de luxo na zona oeste de Manaus. A advogada é preso, suspeito de planejar assalto a banco com quadrilha. E ainda, motoristas de ônibus alternativo param por falta de pagamento. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Boa noite. Representantes do transporte alternativo estão fazendo uma manifestação na bola do produtor para reivindicar a liberação de quase 2 milhões de reais bloqueados por meio do decreto assinado pelo prefeito Arthur Neto. Valdir Adriano está no local e conta pra gente ao vivo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois a situação está bastante crítica aqui no que se refere ao trânsito. Mostra aqui, William, que está totalmente parada as avenidas Camapuã, Itaúba, Altas Mirim, todos os sentidos, exatamente por conta dessa manifestação dos amarelinhos. Eles reivindicam aí o pagamento da bilhetagem, que há pelo menos 3 semanas não é repassado pela Prefeitura de Manaus. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Vinícius, que é um dos responsáveis por uma das cooperativas, o presidente de uma das cooperativas. Qual é a reivindicação, afinal, da categoria? A reivindicação da categoria é que nós somos 6 cooperativas, somos 6 representantes, nós estamos na luta há 3 semanas sem receber a nossa bilhetagem, nosso repasse. Geralmente ela fecha no domingo, a gente recebe na terça-feira. Houve uma intervenção por parte da Prefeitura para poder pagar os funcionários das empresas de transporte convencional. E com essa intervenção, o nosso dinheiro ficou preso, junto com as empresas. Nós não temos nada a ver com esse problema dos funcionários de lá. E com isso, nós estamos há 3 semanas com 258 veículos sem receber e nós procuramos a Prefeitura, não tivemos nenhum êxito. Procuramos a Câmara de Vereadores hoje, também não tivemos nenhum êxito. Procuramos o assessor do prefeito, também não tivemos nenhum êxito. Enfim, nós estamos aqui, 258 pais de famílias, por isso que está esse caos. Nós estamos há 3 semanas sem receber. Não existe mais diesel para trabalhar, não tem condições. Enfim, tipo assim, acabou os ovos, a gente não pode comer a galinha. A nossa situação é muito complicada e nós só vamos sair daqui quando realmente houver alguém da Prefeitura para nos atender. Pois é, e o resultado disso, o reflexo é exatamente esse trânsito que você vê aí. E falando sobre trânsito, ontem teve, inclusive, um acidente de trânsito lá na zona sul de Manaus, mais precisamente no bairro Lagoa Verde. Nossa equipe de reportagem esteve lá no local e, inclusive, também acompanhou esse acidente que vitimou uma pessoa. E esse VT você vai ver agora aí no jornal. Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Lagoa Verde, 6 horas da tarde. Começava naquele momento uma mega operação de resgate que só terminaria 4 horas depois. Esta carreta arrastou um carro de passeio para dentro deste centro comercial. No interior do veículo, uma família. Duas das quatro pessoas envolvidas no acidente ficaram presas às ferragens. As circunstâncias do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas. Em uma das versões, o motorista do Palio teria efetuado uma manobra irregular, versão que é contestada por testemunhas que disseram que a carreta já estava desgovernada quando passou pelo cruzamento. Para evitar que o contêiner virasse e dificultasse ainda mais o trabalho dos bombeiros, esta outra carreta teve de ser colocada para sustentar as 19 toneladas da primeira. O primeiro a ser resgatado foi o motorista da carreta. O homem de 63 anos não teve o nome divulgado. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado a uma unidade hospitalar da capital. Quem também foi socorrido imediatamente foi Nicolas Brian Borges, de apenas dois anos. Milagrosamente, o menino teve apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital Joãozinho. No local da tragédia, a tarefa difícil dos bombeiros continuava. O trabalho é muito cauteloso. Elas estavam muito presas. Então nós estamos cortando pequenos pedaços de ferragem para que elas saiam com segurança. Fábio Borges, de 36 anos, pai do pequeno Nicolas Brian, teve uma parada cardiorrespiratória, ainda encarcerado, e precisou ser reanimado. Quando finalmente o homem foi retirado das ferragens, uma nova parada cardíaca, agora dentro da ambulância. Os socorristas tentaram reanimá-lo por quase meia hora, mas a vítima não resistiu. O desespero tomou conta de todos que acompanhavam o dramático resgate. Mas ainda faltava a última vítima a ser retirada das ferragens. A perícia criminal esteve no local, mas limitou-se a colher dados, o que inclui imagens de câmeras de segurança. Um relatório completo do acidente deve ser divulgado nas próximas semanas. Foi um caso que levantou questões sobre acidentes por carretas lá na Rodrigo Otávio. A nossa equipe de reportagem foi até lá, hoje pela manhã, para verificar como está a rua por lá. E a gente descobriu que esse motorista não tinha habilitação. Brandon Adriano, de 19 anos, não tinha carteira nacional de habilitação. Segundo relatos, cruzou a avenida Rodrigo Otávio de maneira imprudente e teve o carro atingido pela carreta que descia a via em direção ao Distrito Industrial. O condutor do topalho do veículo menor, ele não tinha habilitação, estava em processo de habilitação. E o condutor do caminhão, ele estava já com a carteira, tem medidas suspensivas na habilitação dele, que é de conduzir veículos sem capacete, né, conduzir motociclete sem capacete. São medidas suspensivas, ele também está com problema na habilitação dele. O acidente que resultou na morte de Fábio Borges, de 35 anos, não é um caso isolado. No mês de agosto, foram registrados três acidentes envolvendo carretas. Quem mora nas proximidades do distrito e da área portuária privada da Zona Sul, convive com o fluxo diário de carretas e a reclamação é sempre a mesma. E eles descem em alta velocidade mesmo, como se fosse normal para eles. Muito comum ter acidente praticamente todos os dias. Apesar das fiscalizações, é comum encontrar caminhões e carretas trafegando em alta velocidade. Aqui na Avenida Rodrigo Otávio, esse fluxo é constante, por ser perto da área portuária e do Distrito Industrial. A pista não tem redutores de velocidade, o que pode causar mais acidentes. O caminhão estava com o reboque atrasado, o palio também estava atrasado, o licenciamento em atraso, né? E o reboque tinha os pneus em mau estado de conservação, que são os famosos pneus carecas. No choque, os veículos invadiram dois pontos comerciais. Em um deles estava o Adson e um filho de 10 anos. Com o impacto, eles foram arremessados e sofreram ferimentos leves. Estava eu e o meu filho, né? Eu fico até um pouquinho mais tarde. Aí na hora nós estávamos bem ali, naquele local, foi quando a gente sentiu o impacto, nós fomos arremessados lá dentro, né? A estrutura da casa ficou comprometida. Vigas de ferro foram colocadas para segurar o segundo piso. Os prejuízos podem chegar a 35 mil reais. São 6 horas e 26 minutos, agora a gente volta ao vivo lá para Rodrigo Otávio. A gente vai falar com a Débora Martins, que está com os moradores. Boa noite, Débora. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Realmente, nós estamos aqui nessa manifestação que segue desde as 17 horas aqui na Avenida Rodrigo Otávio, onde os manifestantes já atearam fogo em pneu para evitar a passagem das carregas aqui no local. Do meu lado, isso aqui é uma das manifestantes. Boa noite. O que vocês buscam com essa manifestação? Bom, nós moradores estamos se reunindo aqui para se manifestar que as autoridades vinham colocar um quebra-mola, um radar de velocidade, porque lá em frente da base aérea tem quebra-mola. E aqui na ladeira não tem. E a gente precisamos, porque a escarreta invade casa, arrasta carro, mata criança, adulto e idosos, entendeu? Então, que tome uma providência, que tenha horário para essas carretas trafegarem aqui na Avenida. Certo, muito obrigada pela sua participação. Realmente, lembrando que essa manifestação é por conta do acidente que ocorreu ontem, que acabou vitimando uma pessoa e deixando três pessoas, três pessoas feridas, inclusive uma criança. O trânsito aqui na Avenida Rodrigo Otávio acabou parando. O nosso cinegrafista mostra as imagens aqui das carretas que estão estacionadas. O corpo de bombeiro está no local também aqui, apagando o fogo que foi ateado em pneus pelos moradores, pelos manifestantes aqui do bairro Lagoa Verde. Aqui também, ó, você pode observar que as carretas estão todas estacionadas, algumas motos estão aguardando aqui o corpo de bombeiro apagar o fogo. Tá certo, a gente vê aí, né, muita movimentação no trânsito, os moradores revoltados, a gente vê aí os agentes do Manaus Trans aí apoiando, dando orientação aos condutores neste local. Os manifestantes, eles estão revoltados, eles não querem mais a circulação desses caminhões, dessas carretas aí neste local. Agora são 6 horas e 30 minutos, a gente volta daqui a pouco.